Eu tive uma sorte hoje porque eu entrei na Todeschini e deparei com essa árvore lindíssima e com quem? Juliano, arquiteto, que estava terminando de montar a árvore Falei, Juliana, não vai embora, não é? Porque você tem que dar uma dica pra minha amiga como se monta uma árvore de Natal Aliás, você já é conhecido, nós filmamos com você na Casa Cor, aqui na Todeschini Então me diz, como você montou essa árvore? Normalmente eu gosto de começar de cima pra baixo, você pode estar selecionando primeiro as bolas colocando as bolas, distribuir toda ela no contexto geral, pra que tenha uma harmonia Aí depois você vem com os enfeites, hoje eu estou apostando muito no dourado porque eu acredito assim, o ano foi um ano meio complicado pras pessoas e o dourado atrai muita energia no sentido financeiro Então assim, já montei três árvores douradas, então assim, é a cor do ano Então assim, coloco as bolas de cima pra baixo, em tamanhos menores e maiores Os penduricalhos, né? E os laços? Os laços normalmente são as últimas coisas que eu coloco Eles trazem harmonia na árvore, sem os laços a árvore não fica tão enriquecida O laço é comprado ou você que fez? Eu mesmo monto Gente, ele é um artista, olha Inclusive, você faz esse trabalho no final do ano de montar a árvore se você precisar, decoração na sua casa, na sua loja, na sua vitrine, não é Juliano? Qual que é o seu telefone? O telefone pra contato seria o 9206-6307 Se você estiver querendo dicas ou uma orientação ao que eu monte um ambiente natalino, né? Pode estar entrando em contato Olha, você podia montar um curso de como montar uma árvore de Natal Porque, por exemplo, eu já vou pondo tudo misturado E você deu uma dica boa Começa com as bolas, depois com os outros enfeitos E o final dela? É que a gente tenha, né? Um cachepô da Toda Skinny que a gente usou também O que eu achei que contribuiu bastante com o dourado Ficou bastante harmonioso Isso, e as caixas de presente com as mensagens que a gente quer pra esse ano que vai começar também, né? Alegria, dinheiro, paz Bom, então nós vamos continuar o nosso programa Porque hoje tem um sorteio, mas não é dessa árvore não, hein? É daquela árvore da Cíntia da Charmosa Lembra? Eu vou com a minha amiga Rosana sortear E você fica aí, quem sabe você não ganha Obrigada, querida Muito obrigada Um beijo, tá? Outro Recebi vários e-mails pedindo pra reprisar a Bel quando foi lá na Miria da Lacosta Fazendo o design de sobrancelha Todo mundo quer estar lindo no Natal Então vamos reprisar que você com certeza vai marcar um horário lá com a Miria Sônia, a Bel é uma moça de 14 anos Ela é a primeira vez que ela faz a sobrancelha, certo? Então nós vamos começar de forma correta, como deve ser Porque a sobrancelha é a moldura do rosto E ela tem que ter algumas medidas que vai facilitar o desenho, o design em si da sobrancelha, certo? Essas marcações que nós colocamos aqui é que define a simetria do rosto Com base nesses desenhos que nós fizemos pequenos pontos aqui Que nós vamos traçar Desta, pra gente fazer a marcação que determina o comprimento da sobrancelha Nós usamos como ponto de referência a asa do nariz e o canto dos olhos Nessa linha reta nós temos um ponto aqui, certo? Pra definir a largura de separação da sobrancelha Esses dois pontos onde inicia a sobrancelha Nós usamos como ponto de referência o início da asa do nariz Aqui no alto, uma linha reta, tá? Marcamos o ponto Este é o limite mínimo, tá? Que nós temos que ter entre uma sobrancelha e outra O máximo tá aqui na asa do nariz e no canto dos olhos Só que vê que vai ficar muito separado Então tudo depende do rosto Então nós temos o limite mínimo e máximo De abertura entre as sobrancelhas O ponto alto da sobrancelha é traçado através da íris, tá? A gente vem aqui partindo da íris, segue um ponto reto Linha reta, um pontinho aqui Essa largura tem que ser de dois centímetros no pé da sobrancelha Que vem entre o canto dos olhos e o pontinho final da sobrancelha Já essa distância aqui Fecha os olhinhos só um pouquinho, querida Daqui até aqui é um centímetro e meio É óbvio que essa marcação e esse tamanho em centímetros Varia um pouquinho de pessoa pra pessoa Se ela tiver um rosto muito pequeno, vai diminuir um pouco Se ela tiver um rosto maior, certo? Então a gente tem que ter o bom senso na hora de estar fazendo a sobrancelha E antigamente, se vocês repararem, nas atrizes As sobrancelhas eram feitas em forma de arco Uma semicircunferência, né? Hoje não se usa mais, já é uma forma mais reta A gente usa mais a geometria Traz uma linha reta até aqui, outra até aqui Levemente um arco e aí a gente finaliza afinando Certo? Eu vou começar o trabalho, então E aí vocês verão e entenderão melhor Existe uma corrente de médicos a favor e outra contra Tá? Eu passo o segundo princípio A musculatura dos nossos olhos Se você puder fumar aqui, Eduardo Ela é circular, certo? Sendo circular Quando você faz a retirada da sobrancelha com a cera E essa é uma retirada que acontece uma vez por mês Ela não é constante Ela não vai causar flacidez Considerando que seja feita por um profissional capacitado Porque depilar é uma arte, certo? Você não pode simplesmente pegar a cera e puxar a cera de qualquer forma Porque se você leva a pele com violência Você realmente descola aquela pele naquele momento Causa dor E se isso se tornar uma constante Pode realmente gerar uma flacidez Olha Sônia, a manutenção deve ser feita sempre por um profissional capacitado, qualificado Porque nós vamos traçar um desenho apropriado para o rosto dela Que combina melhor com ela Então se ela tiver a habilidade para estar mantendo essa sobrancelha limpa Ela mesma pode fazer Mas normalmente quando se torna o espelhinho bem próximo A linha do design Ele já se torna mais difícil Então por isso é melhor que ela procure um profissional capacitado E nós temos muitos profissionais ótimos aqui em Campo Grande Não precisa ser somente comigo não Mas é óbvio que se ela voltar e todas as minhas clientes quando voltam Eu fico muito feliz